Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula, vamos falar de Oi BR3, Oi BR4, gráfico de 60 minutos, diário, semanal, fica no vídeo até o final, o que está acontecendo com a Oi, vai virar pó, vai a zero? A gente responde isso durante esse vídeo, aproveite o conteúdo. Que bom que você está por aqui, deixe logo seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro, vamos juntos? É aula! Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, a primeira vez aqui no nosso canal, Prazer, eu sou o Dom, abre o mercado todos os dias, 9h21 da manhã e fecha às 18h21, dois vídeos por dia. Em todos os vídeos nós falamos da Oi, para você que é investido e quer ficar por dentro de tudo, se inscreve aí no canal, clica no sino, marca todas, não perde nosso conteúdo, porque você vai aprender um pouco mais a cada dia, certeza. E olha aí, rapaz, o gráfico da dona Oi, a Oi BR4 no semanal, para você ver, rapaz, que essa semana não foi uma semana muito positiva para a Oi, e aqui nós temos os 60 minutos, continua andando de lado numa faixa de preço nos 60 minutos, gráfico da Oi BR3 semanal, olha aí, um candle de compressão no semanal, choveu no molhado a semana toda o diário, dá atenção a essa seta verde aqui, esse aqui é o primeiro dia da semana, segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e o que foi que a Oi fez a semana toda? Simplesmente andou de lado dentro de um caixotão, para quem opera no Day Trade, excelente, porque esse passo aqui chegou a dar 8%, mas para quem opera no Swing Trade, não foi nada bacana, fica no vídeo que a gente vai falar sobre isso, também nos 60 minutos, onde você pode ver com mais clareza, esse movimento de andar de lado, que deixou muita gente frustrada durante a semana toda na dona Oi, porque agora o investidor já acostumou a ficar esperando notícia, e com a notícia a ação se mover, e nessa semana, nada de movimento. Vamos agora aos percentuais da ação na semana, sexta-feira, olha aí rapaz, fechou positivo a 2%, na quinta, negativa 1,96%, olha o semanal, no 0x0, não subiu nem desceu, e o mensal está 2% positivo, 58,54% negativo no anual, essa semana a ação não se mexeu, vou deixar esse gráfico, essa imagem aqui, lá no nosso grupo do Telegram, e também no grupo do WhatsApp, para você que quer fazer um bom estudo, dessas métricas fundamentalistas, está ok? E tudo que eu falei do vídeo da semana passada, ainda vale para Oi, essa semana que vai se iniciar, qual é o ponto de atenção? É o dólar, como você pode ver, o dólar está para o alto, fazendo aqui retomada forte, e como grande parte da dívida da Oi, é em dólar, dólar para o alto afeta o balanço da Oi, e lógico, afetando o balanço, afeta o movimento no gráfico, e por isso que você tem que estar atento ao dólar, e também ao nosso mercado, esse é o gráfico do nosso mercado, isso aqui foi da aula da semana passada, esse é um canal de baixa no semanal, e essa é uma LTA no anual, rapaz, vindo lá de 2016, passando no fundo do COV, e preste atenção, porque essa semana, uma semana que a gente descomprimiu, fez leve retomada, mas a gente ainda está aqui embaixo nesse canal, e se as coisas lá fora pioram, o nosso mercado pode vir sim, buscar essa linha de tendência de alta, descendo muito, afundando muito, e claro, isso pode carregar a Oi para baixo, quanto a Oi falir ou não falir, você não deve se preocupar muito com isso agora, a princípio, a empresa está no trilho, fazendo a sua recuperação, agora dizer que a empresa não pode falir, como algumas pessoas dizem, isso é loucura, qualquer empresa de capital aberto ou fechado, está sujeita a falir, mesmo Itaú, o maior bancão que a gente tem aqui, claro, está sujeito a falir, não é impossível, a Oi está fazendo a sua reestruturação, ela está melhor agora das pernas, do que estava há 2, 3 anos atrás, e quem está posicionado, precisa ter isso em mente. Não é ser fanático, tampouco sócio torcedor, é a questão lógica e matemática, de entender que a empresa vem batendo metas, vem fazendo o seu cronograma de reestruturação, e de que sim, matemática e logicamente, ela está muito melhor agora, do que estava há 2, 3 anos atrás, mas Dom, o preço está para baixo, o mercado todo está para baixo, você vê empresas de excelentes fundamentos, como Itaú e Bradesco, para baixo, esse é o risco sistêmico, quando tudo no mercado, acompanha o movimento do mercado, pode descer ainda mais? Claro que pode, em domb3.com.br, tem o alvo da mínima, que a ação pode tocar, se o mercado desce para buscar aquela LTA, é um movimento de mercado, mas é um movimento sistêmico, que a ação acaba acompanhando aquilo que acontece, no todo do mercado, porque o mercado tem uma lógica matemática, e agora eu pergunto para você, se a coisa lá fora piora, e o nosso mercado desce, mais 20% para buscar, essa LTA, você imagina a Oi subindo sozinha no mercado, Itaú, Bradesco, Taesa, todo mundo afundando, e a Oi subindo sem mais nem porquê? Claro que não, esse é o risco sistêmico, amanhã, 8 horas da manhã, domingo, sai um vídeo lá no Amigos do Dom, onde eu vou falar sobre Petri 4 e Vale 3, duas ações que podem corrigir forte, com acontecimentos dessa semana, que podem vir a se concretizar, Vale, tem 14% de peso no nosso mercado, e Petri também tem muito peso, se essas duas ações vão para baixo, por consequente, é muito provável que o nosso mercado corrija ainda mais, veja o vídeo lá no Amigos do Dom, domingo, 8 horas da manhã, que você vai entender um pouco mais, sobre a macroeconomia, sobre a direção do nosso mercado, e coisas que podem acontecer, e que podem afetar muito a Oi, também, ela faz parte do mercado, mas Dom, só tem notícia ruim por hora? Notícias boas, poderiam acontecer, esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, poderia parar, nós poderíamos ver o Petróleo Brand Futuro andando de lado, em vez de corrigir com força, e a gente podia ver uma retomada na construção civil na China, esse panorama existe agora? Ele não existe agora, nós ainda temos aqui o nosso período de eleições, ainda não começou aquela fase, onde um candidato começa a desenterrar coisas do outro, para fazer acusações, nessa fase, normalmente, o nosso mercado balança bastante, e o risco sistêmico, está aí para isso mesmo, Dom, o que é risco sistêmico? Digamos que você faz parte de uma família, papai, mamãe, e são quatro irmãos, teu pai chega em casa muito brabo da vida, um dos teus irmãos fez alguma coisa muito ruim, mas ele decide que todo mundo vai apanhar, isso é risco sistêmico, entendeu? Eu já apanhei no risco sistêmico, você já apanhou? Se sim, coloca aí nos comentários, é isso que acontece com o mercado agora, o mercado apanha, todas as ações apanham juntos nesse movimento, você precisa ter metas e limites e prudência, nos vídeos de abertura e fechamento de mercado durante a semana, 9h21 da manhã e 18h21, eu disse como tomaria uma posição de longo prazo na Oi, no preço em que ela está, é só perguntar lá no nosso grupo do Telegram, que o pessoal envia o link do vídeo para você, tá ok? Se você quer saber o alvo para baixo, se o mercado buscar aquela LTA, é esse vídeo aqui, rapaz, esse é o nosso último vídeo da Oi da semana passada, muito obrigado, deixe o seu like, se inscreva no canal, até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser.